Música 20 mil usuários do transporte público na Zona Norte foram prejudicados com a paralisação da empresa Líder depois que membros do sindicato dos rodoviários impediram a saída dos ônibus da garagem O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes Pois é, foi isso mesmo, os 77 ônibus da Líder permaneceram na garagem da empresa aqui na Zona Norte da capital das 4 horas da madrugada até por volta das 6 e 15 da manhã Foi depois que membros do sindicato dos rodoviários fecharam o portão aqui da garagem e impediram a saída dos funcionários Os rodoviários informaram que a paralisação foi para reivindicar salários atrasados, o não repasse da cesta básica e também as mais condições de trabalho dos funcionários aqui da Líder, porém a empresa nega Todos os vencimentos da empresa estão em dia, quinto dia útil, que seria o pagamento, vai sair hoje, está programado direitinho A cesta básica dos funcionários está todas em dia, foi pago no dia de ontem, né? Concernente, sempre é pago junto com o pagamento, mas foi pago no dia de ontem, a gente adiantou para o dia de ontem e hoje está saindo pagamento, isso quer dizer que a empresa está toda em dia com seus vencimentos Pelo menos 20 mil usuários do transporte público que dependem da empresa Líder aqui na zona norte da capital foram prejudicados e pegos de surpresa com essa primeira paralisação do ano aqui na zona norte de Manaus O Sinetran, que é o sindicato das empresas de transporte público da capital informou que deve entrar com uma ação na justiça contra o sindicato dos rodoviários Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo Foi enterrado hoje em Manaus o corpo da secretária adjunta da Seduc, Maria Carneiro de Souza Ela foi vítima de um acidente de carro no Rio Grande do Norte Tristeza e o último adeus para a pedagoga Professores e familiares prestaram as últimas homenagens O corpo da secretária adjunta foi velado desde a madrugada de hoje na Arena Vasco Vasques e veio do Rio Grande do Norte A pedagoga atuava na Seduc desde 1985 Recebemos com muito pesar, porque era uma pessoa que estava muito próxima de todos nós não só pelo fato de estar à frente da Secretaria de Educação da capital mas porque sempre trabalhou conosco na zona leste e sempre estava muito presente conosco A professora Maria Carneiro de Souza morreu durante um acidente de trânsito no último sábado quando o carro dela colidiu com um caminhão em uma estrada no Rio Grande do Norte Além da secretária, mais quatro pessoas estavam no veículo Duas eram crianças A família está sendo difícil, muito difícil mesmo porque é um combate muito forte saíram de férias e de repente aconteceu essa tragédia Foi a amiga, a conselheira, as pessoas aprenderam muito então a professora Maria Carneiro deixa um grande legado Hoje o Amazonas chora pela perda tão grande de uma grande educadora Muita gente começa o ano preocupado com as dívidas principalmente os impostos, como IPTU e IPVA Mas como resolver essa situação? Muitos motoristas vão pagar o IPVA de uma só vez Para mim é mais fácil, evitamos a ida No contratempo que eu tenho, só uma vez para mim está bom E dá para aproveitar algum desconto, né? Isso também, mais fácil também, dá para negociar Este mês começa a vigorar a tabela para os veículos que terminam com o número 1 na placa Os contribuintes têm até o fim de janeiro para pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores Então até 31 de janeiro, os proprietários de veículos com placa final 1 podem recolher o IPVA em cota única com desconto de 10% ou se preferir parcelar em até 3 cotas Na primeira cota do IPVA, o proprietário do veículo tem 10% de desconto e na segunda tem 5% Já na terceira não tem mais desconto e é pago o valor integral do último parcelamento Se ele preferir pagar o valor total, também pode ter o desconto de 10% a 5% Alguns proprietários podem obter até 30%, mas é preciso estar incluído na lei estadual do bom condutor Aquele condutor que no último exercício não obteve nenhum tipo de multa de trânsito Poderá requerer 10% de desconto de IPVA Mas esse não é o único imposto que os manauenses vão ter que desembolsar Quem não tem carro, possivelmente deve pagar o IPTU Só em Manaus são cerca de 539 mil contribuintes Nesse caso, a Prefeitura de Manaus oferece duas opções A cota única com 10% de desconto e o parcelamento sem descontos No dia 15 de março, o contribuinte tem como data para fazer a opção Ou pagar em cota única com desconto de 10% Ou iniciar o pagamento em parcelamento Que vence justamente a primeira Dona Tereza vai pagar quase 400 reais de IPTU E para ela, o desconto parece pouco, mas ajuda no orçamento Mas assim, no meu que vai dar quase 400 reais Com 10% vai diminuir 40, né? Vai ajudar um pouquinho, né? Um pouquinho, já dá para comprar o pão Pois é, os descontos que chegam a 5% a 10% parecem poucos Mas segundo os especialistas, vale sim a pena aproveitar Se a gente for comparar com a taxa básica de juros do governo 10% está bem acima Você dificilmente vai conseguir esse retorno Se investir o seu dinheiro em bancos, em renda fixa Então você teria que arriscar um pouco mais Então o desconto é válido Desde que você não vá precisar desse dinheiro no curto prazo Mas com tantas dívidas e ainda os impostos Antes de negociar o pagamento, é preciso organizar a situação financeira Para isso é importante fazer aquele mapeamento financeiro Fazer o seu orçamento para identificar as contas que você está pagando E precisa pagar lá na frente Porque você pode ganhar esse desconto agora E alguma coisa fugir do seu controle em alguns dias, algumas semanas, em alguns meses E você não vai ter aquele dinheiro que tinha Achando que tinha sido um ótimo negócio pagar com desconto e à vista Para saber o valor da tabela do veículo do IPVA É só acessar o site da Secretaria de Fazenda Em relação ao IPTU, os carnês devem ser distribuídos no fim de janeiro E vão estar disponíveis na internet no dia 12 Veja a seguir os cuidados que os passageiros e donos de embarcações Precisam ter ao viajar pelos rios do Amazonas E ainda paciente que contraiu raiva humana em Barcelos Tem quadro de saúde estável E já é considerado o segundo sobrevivente da doença no Brasil Daqui a pouco